A mais de 40 anos a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Gravataí, a Asigra, vem realizando o evento Almoçando com a Asigra. Nesta terça-feira, no centro de eventos do Hotel Intercity Premium, o governador José Ivo Sartori foi o palestrante. Com o tema O Rio Grande do Sul Sai na Frente, o governador destacou as ações para o equilíbrio das finanças públicas e a modernização do Estado. É uma maneira de também conscientizar a população, mostrar para ela, falar sobre todas as questões, porque nós temos compromissos que são comuns e que devem ser solidários com a vida dos nossos municípios, com a vida do nosso Estado e com a vida do nosso país. Isso é o que eu procurei retratar, daquilo que nós aprendemos dos nossos familiares, aprendemos de todos os imigrantes, daqueles que fizeram o Rio Grande do Sul, daqueles do Rio Grande do Sul que foram ajudados a desenvolver outros Estados. Chegou a hora de nós cuidarmos de nós mesmos, cuidar do nosso Rio Grande e construir um futuro diferente, um futuro novo, e um futuro que dê para as pessoas, através do poder público, serviços melhores. O evento estimula a integração entre empresários, promovendo a troca de experiências a partir dos temas abordados na palestra. Chegou a hora.